Quero saber Por que sempre diz não E com o olhar diz que sim Quero entender Você diz que não quer mais Mas não vive sem mim Quero saber Quero saber Me ajuda a entender Quero saber Quero saber Eu só quero entender Me diz por que Você sempre foi tão indecisa Só sabe machucar meu coração Quando vou embora Você liga Louca pra chamar minha atenção Você diz que acabou Depois quer voltar De manhã quer brigar A noite vem me amar Você tá bem e depois mal Então me diz Oh, por favor me diz Quero saber Oh, oh, oh Por que sempre diz não E com o olhar diz que sim Quero entender E você diz que não quer mais Mas não vive sem mim Quero saber Quero saber Me ajuda entender Me ajuda a entender Quero saber Quero saber Quero saber Eu só quero entender Me diz por que Quando vou embora Não dá bola De ser dona do meu coração Mas se eu me faço De difícil Implora pra chamar Minha atenção Você diz que acabou Depois quer voltar De manhã quer brigar A noite vem me amar Se tá bem e depois mal Então me diz Oh, por favor me diz Quero saber Oh, oh, oh Por que sempre diz não E com o olhar diz que sim Quero entender Você diz que não quer mais Mas não vive sem mim Quero saber Quero saber Me ajuda a entender Quero saber Quero saber Eu só quero entender Me diz por que